Fala, fala, tudo bom? É muito bom receber vocês por aqui. Hoje é dia de jogar Xbox Game Pass como se você estivesse no seu Xbox com um iPhone. É verdade que na loja da Apple não tem o aplicativo como tem no Android pra você jogar. Ele vai abrir e vai aparecer dessa forma aqui, ó. Pessoal e computador. Não aparece, a opção que aparece no Android, eu vou colocar... Acho que é interessante a gente até abrir. Deixa eu abrir porque eu tenho um Android aqui também. O Android ele abre dessa forma aqui, ó. Ele vai abrir e ele abre com a opção de você jogar já. É uma opção de nuvem. Então você simplesmente acessa e joga na nuvem. iPhone não acontece isso. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o navegador aqui embaixo. Abrir o navegador. E pesquisar por Xbox. Vou entrar aqui. Eu vou deixar o link exatamente que vocês vão ter que usar no seu iPhone. Clicar nessa URL que tá aí embaixo. Vai acessar. A página que você vai acessar, ela vai entrar assim. E aí você vai, obviamente, fazer o seu login. Depois de fazer o seu login, ela vai entrar desse jeito. Você vai fazer o seu login. E aí ele tá mostrando aqui, ó. Vai clicar no jogo, por exemplo. E ele vai dar a opção de prepare-se pra jogar. Certo? Certo. Então você vai vir aqui em prepare-se pra jogar. Vai apertar. E ele vai falar pra você adicionar na sua área de trabalho um ícone. Depois de você adicionar o ícone, ele vai ficar desse jeito aqui. Vai clicar no ícone aqui. E aí ele vai abrir. Pra gente jogar um pouquinho, eu vou virar a câmera. E aí a gente vai jogar daqui pra frente. Aí você vai conectar o seu controle. Aqui eu não sei nem se tá conectado. Eu acho que tá. Vamos ver se tá. Aí vai selecionar, obviamente, o jogo. Aí você consegue pesquisar e tudo mais. Veja que o meu controle já tá conectado. E aí no Forza Horizon, por exemplo. Aí ele já vai carregar o jogo pra você. E você vai conseguir jogar no seu iPhone. Vamos jogar um pouquinho aqui, só entrar. Entrou o jogo. Ele tá falando alguma coisa que eu não tô conseguindo ler. Porque a posição pra mim tá ruim pra vocês verem. Veja que é a mesmíssima versão do... Do Xbox. Aí entrou. Vamos jogar só o comecinho de alguma coisa pra andar com o carro. E a gente tem mais ou menos a dimensão. Eu não tô enxergando muito direito. Tô me baseando pela tela até. Pra que fique com boa posição na câmera, né? Quando for seguro, tem minha volta e retorno. Aí, ó. Fechou? Acho que é isso, né? E aí é só desfrutar do seu jogo. Tem FIFA. Tem Need for Speed. Tem GTA Online. Tem uma série de jogos que dá pra jogar com o seu smartphone. E um controle. E alguns jogos que simplesmente é pelo touch. Ou seja, você consegue jogar somente no smartphone. Obviamente, você tem que ter uma internet boa. Mas é possível você jogar, sim, de qualquer lugar. Com uma internet 4G, 3G, que seja mais rápida. E o problema do jogo também. E da conexão. Fechou? Espero ter ajudado você a encontrar uma opção que seja barata. Afinal, essa é uma opção que, a partir de 5 reais, você consegue jogar. Você consegue alguns controles que são adaptados pro smartphone na faixa de uns 50, mas é, obviamente, quanto um pouquinho mais caro, um 100, um pouquinho, um 200. Você consegue encontrar opções boas, de boas conexões, bons controles que vão durar um bom tempo. E não tão caras quanto esse DualSense que eu tenho aqui. Fechou? Espero ter ajudado. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais coisas desse tipo, por gentileza, já deixa o seu like, me segue, se inscreva aí. Me segue nas outras redes, se inscreva aqui no YouTube, que é pra ajudar esse imbecil a crescer um pouquinho. Valeu? Tamo junto. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.